Com o exercício 2, temos essa integral de 3 raízes quadradas de 4 mais 2x, deixa eu... Mudança de variável aqui é bem simples, u é igual a 4 mais 2x. A derivada de u deve ser uma constante, já que fora do radical não temos nada além de constantes. Então essa mudança de variável linear vai funcionar muito bem. Então o derivado aqui é 2, já o termo dx, então é 1 meio du. Então na variável u, essa integral fica 3, essa constante que já está lá, a raiz quadrada de u, já que esse termo todo aqui é u, e o termo dx é 1 meio vezes du, então isso fica 3 meios vezes o integral de u na 1 meio. E isso então, 3 meios, u na 1 meio mais 1, que é 3 meios, vezes 2 terços, dividido por 3 meios, que é o mesmo que multiplicado por 2 terços. Então, simplificando, temos u na 3 meios mais c, u na 3 meios é u, raiz quadrada de u. Na variável x, que é a variável do problema, então, é 4 mais 2x, vezes a raiz de 4 mais 2x, mais a constante de integração. No exercício 4, temos a integral de 4x, tangente de x ao quadrado, dx. Mudança de variável, u igual a x quadrado. Note que a derivada de u a menos de uma constante, é exatamente o termo que está faltando lá fora, está faltando apenas x. E a constante não causa problema nenhum, então a derivada de u é basicamente x a menos de uma constante. Então, x dx, que é o termo que está faltando aqui fora, vai ser convertido na variável u, é simplesmente 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral fica 4x dx é 1 meio vezes du. E eu tenho ainda tangente de x quadrado, que é a tangente de u. Então, simplificando, isso é 2 integral da tangente de u deu. E essa integral da tangente de u é menos o logaritmo do módulo do cosseno de u. Então, direto da fórmula, estamos usando a fórmula que diz que a integral da tangente de u deu. módulo é menos o logaritmo do módulo do cosseno de u, mais a constante de integração. Então, voltando ao nosso problema aqui. Isso é simplesmente menos 2 logaritmo do módulo do cosseno de u, mais a constante. Então, na variável original do problema, que é x, já que o x ao quadrado, temos menos 2 logaritmo do módulo do cosseno de x2, mais a constante. No exercício 6, temos a integral de 1 sobre 9, mais 4x2 dx. Então, nessa integral, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o 9 em evidência aqui no denominador. Então, força o aparecimento aqui de 1, mais 4x2 sobre 9 dx. Então, isso é 1 nono constante, já posso colocar lá para fora. Fica, então, 1 sobre 1, mais. Aquele 4x2 sobre 9, eu vou escrever como 2x sobre 3 ao quadrado dx. E isso, então, indica a mudança de variável. Mudança de variável u a 2x sobre 3, para transformar justamente essa integral na integral conhecida 1 mais u quadrado, que é o arco tangente. Então, vamos aos detalhes. Derivada de u é 2 terços. Logo, dx é o termo que falta aqui. dx é 3 meios vezes du. Então, esse termo aparece aqui, 3 meios du. E ainda falta a constante aqui, o 9 que eu havia esquecido. Essa constante aqui. Então, seguindo, já colocando a constante 3 meios lá para fora. Então, eu tenho 3 sobre 2 vezes 9, integral de 1 mais u quadrado du. Então, isso fica 1 sexto, né? Vezes o arco tangente de 1 mais a constante de integração. E aí, posso voltar para a variável do problema, que é x. Então, fico com 1 sexto vezes o arco tangente de 2x sobre 3. Já que u é 2x sobre 3. No exercício 8, temos a integral secante do logaritmo de x vezes a tangente, também do logaritmo de x, sobre x, ou vezes 1 sobre x. Então, a óbvia mudança de variável que vai funcionar aqui é u igual ao logaritmo de x. e eu noto que 1 sobre x é justamente a derivada de u. Então, a derivada de u é 1 sobre x. Então, dx sobre x é du e dx sobre x é o termo que falta lá. para passar para o outro lado, para passar para o outro lado, para passar para ser convertido em função de u. Então, em termos de u, a integral fica a secante do logaritmo, essa é a secante de u. e dx sobre x é du. E essa integral é direta da tabela, essa é a secante de u. uma regra constante de integração. Então, voltando para a variável x, secante de logaritmo de x, mais uma constante arbitrária. No exercício 10, temos a integral x sobre a raiz de 1 menos x na quarta de x. Então, observo que esse termo, x na quarta, posso escrever como x ao quadrado ao quadrado de x. Então, sugerindo a mudança de variável u igual a x ao quadrado. Note que o termo, além do radical, o termo que está faltando lá é x, x dx, e isso sai daqui. A derivada de u é praticamente igual a x, ela é x vezes uma constante. Então, x dx é 1 meio du. Então, em termos de u, essa integral, a variável u fica x dx é 1 meio du. E no denominador eu tenho o radical 1 menos u quadrado. Então, colocando a constante 1 meio aí para fora da integral, fica a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos u quadrado. E essa vem direto da tabela, né? Essa é uma das formas conhecidas. Essa é o arco seno, né? É o arco seno de u, mais uma constante de integração. Então, já que não temos mais integrais para resolver, voltamos para a variável original do problema, que é a variável x. Então, temos o meio, o arco seno de x quadrado, mais a constante. No exercício 12, temos esta integral do cosseno de x sobre seno de x, vezes a raiz de seno ao quadrado de x, mais 1 dx. Note, então, se eu fizer u igual ao seno de x, então, no radical ele fica o quadrado mais 1, ou raiz de 1 mais o quadrado. Esse termo seno de x ficará u, e cosseno de x será absorvido, já que du será cosseno vezes dx, já que a derivada aqui do seno é justamente o cosseno. E assim, cosseno de x é igual a du. Então, na variável u, essa integral aqui é transformada em cosseno de x dx. É du, então fica 1 du sobre, aqui u é o seno de x, e a raiz de 1 mais o quadrado. E essa integral, essa vem direto da tabela. Essa é menos 1 sobre, perdão, menos 1 vezes o logaritmo do módulo de 1 mais a raiz de 1 mais o quadrado sobre u mais a constante de integração. Então, na variável original do problema, que é x, então, u é seno de x, então, eu tenho menos o logaritmo do módulo de 1 mais a raiz de 1 mais seno quadrado de x sobre o seno de x mais c. No exercício 14, temos a integral e na arco tangente de x sobre o seno de x sobre o seno de 1 mais x quadrado de x. Vamos fazer a mudança de variável u igual a arco tangente de x, e note que, se eu faço essa mudança de variável, aquele termo e na arco tangente de x fica simplesmente e na u, que é bem mais simples, então, na variável u, eu vou ter aqui e na u, e o termo que fica faltando para ir lá em termos de u, é o termo de x sobre 1 mais x2. e note que 1 mais x2 é exatamente a derivada do arco tangente, 1 sobre 1 e x3. Então, dx sobre 1 e x quadrado é du. Assim, a integral, que parece muito difícil na variável u, é trivial, na integral de e na u, a própria função e na u, mais a constante de integração. Então, na variável x, e na arco tangente de x mais a constante c. No exercício 16, temos a integral de x mais 1, vezes a cotangente de x quadrado mais 2x dx. Então, a mudança de variável aqui é x2 mais 2x, então, a derivada de u é 2 vezes x mais 2, e isso é 2 vezes x mais 1. Então, note que o termo que está faltando para ser transformado em termos da variável u, é x mais 1, vezes dx. Isso, então, isso é 1 meio vezes du. Então, na variável u, essa integral é bem mais simples, fica apenas cotangente de u, vezes 1 meio du. Então, constante vai para fora, 1 meio, vezes a integral da cotangente de u, e essa é direto da tabela integral. integral da cotangente é o logaritmo do seno, do módulo do seno, então, fica 1 meio, logaritmo do módulo do seno de u, mais a constante de x quadrado mais 2x, mais a constante de x quadrado, então, na variável x, isso fica 1 meio, 1 meio, logaritmo do módulo de x quadrado mais 2x, mais a constante c. Um exercício 18, a integral de 1 sobre x, vezes o logaritmo ao quadrado de x, dx. Vamos fazer a mudança de variável u, igual ao logaritmo de x. Note que, ao fazer isso, o termo 1 sobre logaritmo ao quadrado, é simplesmente 1 sobre u ao quadrado. Então, o termo que falta lá é 1 sobre x, para ser transformado em u, além do dx. do dx, isso é exatamente a derivada da mudança de variável, du dx, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, dx sobre x é igual a du. Dessa forma, a integral, então, dx fica igual a du. E eu posso, então, resolvê-la facilmente na variável u, porque isso é u na menos 2 du. Então, isso fica u na menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre menos 2 mais 1, sobre menos 1. Então, isso é menos u na menos 1 mais c, então, é menos 1 sobre u mais c. Então, na variável x, isso, então, é menos 1 sobre o logaritmo de x, mais a constante de integração. Exercício 20. Aqui temos a integral da secante do seno de θ, vezes a tangente, também do seno de θ, vezes o cosseno de θ. Então, essa integral aí, pode ser transformada em uma integral bem mais simples, na variável u, fazendo a mudança de variável u igual a seno de θ. Então, na variável u, eu vou ter a secante de u vezes a tangente de u. Então, faltando ir ainda para o outro lado, em termos de u, termo cosseno de θ, mas essa é precisamente a derivada do seno. Então, du dθ é a derivada do seno, que é o cosseno de θ. Portanto, cosseno de θ dθ é du. Então, o termo cosseno de θ dθ é simplesmente du. Esse termo, então, na variável u, essa integral é direta do tabela, essa é a secante de u, mais uma constante de integração. Então, na variável x, voltando para a variável original do problema, u é o, perdão, não é a variável x, é a variável θ. u é o seno de θ, então eu tenho a secante do seno de θ, mais a constante de integração. No exercício 22, temos a integral de 1 sobre a raiz de x2 menos 4 dx. e essa eu vou escrever como 1 sobre a raiz de x2 menos 2 ao quadrado dx. E essa vem direto da tabela. Então, essa integral aqui, na tabela de integração, temos a integral de 1 sobre u2 menos a2du. Então, essa integral é o logaritmo do módulo de u mais a raiz de u2 menos a2. Então, vamos usar a fórmula com a2, se encaixa perfeitamente na fórmula, então, essa integral é o logaritmo de x mais a raiz de x2 menos a², que é 4. mais a constante de integração. No exercício 24, temos a integral do cosseno do logaritmo de x sobre x dx. Então, a mudança de variável aqui é u igual ao logaritmo de x, então isso transforma a integral na variável cosseno, então o cosseno do logaritmo de x fica cosseno de u, fica faltando o termo 1 sobre x para ser transformado em u, além de dx. dx. Então, isso sai direto da derivada, a derivada de u é precisamente 1 sobre x, precisamente o termo que está faltando lá. Então, dx sobre x é du, então, essa integral aqui na variável u é trivial, a integral do cosseno, ela é o seno de u mais a constante de integração. Então, na variável original do programa, que é x, voltamos para u igual ao logaritmo de x, então voltamos para x seno do logaritmo de x mais a constante de integração. No exercício 26, temos a integral do seno hiperbólico de x na menos 1 meio sobre x na 3 meios dx. Vamos propor a mudança de variável u igual a x na menos 1 meio. Assim, a derivada de u com função de x é x na menos 1 meio menos 1, que é a menos 3 meios. Logo, 1 sobre 3 meios, ou dx sobre x na 3 meios, é igual a d u. Então, na variável u, essa integral é muito simples. Isso fica seno hiperbólico de x na menos 1 meio, mas isso é u. E dx sobre x na 3 meios, é apenas du. Essa direta da tabela, esse é o cosseno hiperbólico de u mais a constante de integração. Então, na variável x, esse é o cosseno hiperbólico de x na menos 1 meio mais a constante de integração. Se preferirem, o cosseno hiperbólico de 1 sobre a raiz de x mais a constante c. Então, temos um exercício 28, a integral de e na x sobre a raiz de 4 menos e na 2x dx. Eu vou escrever aquele termo, e na 2x, como e na x ao quadrado. Então, agora eu posso, antes de fazer a mudança de variável, preparar mais um pouquinho. Eu coloco ali o 4 em evidência. aqui fica a raiz de 4 vezes 1 menos e na x ao quadrado, dividido por 4, que é a mesma coisa que e na x sobre 2 ao quadrado. dx, raiz de 4 vezes 2, vem para fora, então vem lá para fora da integral, 1 meio. E agora eu escrevo e na x sobre raiz de 1 menos e na x sobre 2 ao quadrado, dx. e a mudança de variável agora é evidente, u igual a e na x sobre 2. Dessa forma, na variável u, eu tenho 1 meio vezes o numerador que eu vou ajustar agora, mas o denominador é a raiz de 1 menos u ao quadrado. Note que a derivada de u como função de x é e na x sobre 2. Então eu tenho o termo que falta, e na x vezes dx, pode ser expresso como função de u, forma 2 vezes du. Então, u é na x, dx, é simplesmente 2 vezes du. Então a integral na variável u é muito simples, é, vou escrevê-lo aqui, 1 sobre a raiz de 1 menos o quadrado du. su sai direto da tabela de integração, esse é o arco seno de u mais a constante de integração seno. Então, na variável x, a resposta, então, arco seno de x e na x sobre 2 mais a constante seno. No exercício 30, temos a integral de 2 elevado a πx dx. Essa é uma exponencial de base 2, eu posso transformá-la numa exponencial de base e da seguinte maneira. Aplicando primeiro o logaritmo em 2 elevado a πx e depois exponencial. Porque o exponencial e o logaritmo são funções inversas uma da outra. Então, e elevado ao logaritmo de 2πx é igual a 2πx. Então, agora usando a propriedade dos logaritmos, eu tenho que essa exponencial é e na πx vezes logaritmo de 2. Eu escrevo isso da seguinte maneira. E na πx vezes πx. Então, vai ser uma exponencial com um expoente aí diferente, uma constante, não há problema nenhum. Então, então, a integral, a nossa integral é a integral de 2 elevado a πx. E essa integral é simplesmente a integral da função exponencial e elevado a π logaritmo de 2 vezes x dx. Então, fazendo a mudança de variável u igual a π logaritmo de 2 vezes x. Temos que du dx é π vezes o logaritmo de 2. Assim, dx é 1 sobre π logaritmo de 2 du. E essa integral, então, na variável u, ela é trivial. E na u vezes uma constante, né? O dx é 1 sobre π logaritmo de 2 du. Então, na variável u, eu tenho a constante 1 sobre π logaritmo de 2 vezes e na u mais c. Então, isso é 1 sobre π logaritmo de 2 vezes e na u. U é π logaritmo de 2. Então, π logaritmo de 2 vezes x. E eu posso deixar mais a constante assim, de integração. Eu posso deixar assim. Eu posso voltar para a mesma expressão onde o problema começou. Note que este termo e na π logaritmo de 2 vezes x, que aparece aqui no expoente, né? Ele é... A exponencial de base com esse expoente é igual a 2πx. Então, o problema... 2 na πx. Então, o problema começou com 2 na πx. Podemos expressar a resposta, então, em termos da função que estava no integrando lá no início do problema, que então é 2 elevado a πx. Já que esse termo aqui, né? É simplesmente 2 elevado a πx. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...